Olá pessoal, eu me chamo Fábio Girão, sejam bem-vindos ao meu canal E hoje eu vou fazer um tutorial de como dar um hard reset no novíssimo Moto X Style Que lá fora também se chama Moto X Pure Edition Chame como quiser, o inglês é fraco Enfim, eu vou dar o reset nele Notem que eu não vou tirar minha conta do Google dele E quando eu der o reset, é bem provável de que ele vá pedir a minha própria senha e e-mail do Google Se eu botar alguma diferente ele não vai entrar Beleza? Vamos lá Primeira coisa, desligar o bicho Desligou ele Vamos lá segurar o botão de volume menos E o power Vai entrar nesse menu Aí você tem que vir aqui em Recovery Mode Botãozinho menos pra baixo Até chegar em Recovery Mode E power button Vai aparecer essa telinha do robôzinho Não comando No command Aqui né Vocês vão segurar o botão power E apertar volume mais Beleza? Vai descer Vai nessa opção aqui Power Agora tem essa Essa opção Então vamos andar fazendo os dois Foi rápido Vamos olhar de novo Agora no de baixo Rapidinho de novo E agora a gente vai na opção de baixo Aqui Esse é bem mais rápido Vamos dar um reboot Vamos dar um reboot Beleza galera Já reiniciei o dispositivo Vou colocar minha senha Beleza O aparelho foi resetado Já coloquei a minha Senha da minha internet aqui Então eu vou tentar entrar Com Um outro e-mail que eu tenho E ver se ele vai deixar Prosseguir Sem eu ter Posteriormente Retirado O e-mail que estava Cadastrado no aparelho Então Ele não está deixando Eu continuar A instalação do aparelho Com o outro e-mail Com o outro e-mail que eu estou colocando Tá Bem Se você for roubado É Tiver o aparelho furtado E a pessoa deu um hard reset Da maneira que eu ensinei Mesmo ela Ela fazendo isso E não tendo a A sua conta do Google Que estava Logada no aparelho Ele não consegue Passar adiante Isso Todos os androides A partir do 5.1 Estão com essa Com essa característica Tipo Uma proteção Antiroubo Para dificultar Certo Agora eu vou botar O meu e-mail E vai seguir Tá aí Foi Beleza Pessoal Esse tutorial foi rapidinho Se vocês gostaram Deem o seu like Compartilhem A informação Valeu Fiquem todos com Deus Tchau Tchau